Bom, pessoal, vamos entender de uma vez por todas o tipo de classe das ações, né? Aquelas ações final 3, final 4, final 11, né? Aquela salada toda de números no final das ações. Vamos entender isso de uma vez por todas? E como escolher a melhor, né? Vamos ver esses critérios aqui também nesse vídeo. Aí vamos começar aqui pelas ações ordinárias, tá? As ações ON, aquelas que terminam com 3 no final. Eu botei até um exemplo aqui, ó. Tíquete da Caixa Seguridade, CXSE final 3. Essas ações ordinárias, elas têm por característica dar direito ao voto dentro das empresas. É claro, né? Você precisa ter um número de ações ordinárias muito grande para você chegar a ter esse direito de ter voto, né? Participar de assembleia, colocar alguém no conselho administrativo. Você precisa ter uma quantidade muito grande dessas ações, né? 99,9% dos acionistas, né? Pessoas físicas, dificilmente conseguem ter direitos a votos. Fato é, pessoal, que os controladores das empresas, né? Geralmente são aqueles que têm essas ações ordinárias, tá? São as pessoas que controlam a empresa. Então, vamos para um exemplo prático aqui. Olhando aqui a composição acionária da CEMIG, por exemplo. E olha só, pessoal, o Estado de Minas Gerais detém ali, ó, 50,97%, mais de 50% das ações ordinárias da empresa. Então, o Estado de Minas Gerais é o grande controlador da CEMIG. Pode ser que tenha outro grande acionista com bastante ações preferenciais, mas isso não importa. Quem tem realmente o controle da empresa é que tem um maior número de ações ordinárias, tá bom? As ações de final 3. E aí, muita gente se questiona, né? Então, só vou comprar as ações ordinárias, né? Porque são as mesmas ações dos controladores. Então, muita gente tem essa crença, achando ali que se acontecer algum problema, os controladores vão sempre livrar a sua pele. E, por consequência, se você tiver as ações ordinárias, você sempre também vai acabar se beneficiando. Mas não é assim que funciona, pessoal. Quando dá problema numa ação de verdade, um caso estrutural ali na sua contabilidade, opção, é muito complicado, né? Não adianta você ter a ação ordinária, final 3, final 4, que vai dar problema independente de qualquer tipo de ação que você tiver. Um exemplo disso é aqui o caso das americanas, né? Vejam que as ações das americanas eram final 3, eram as mesmas ações dos controladores. E o que aconteceu com a empresa? A empresa é aqui de uma cotação de R$115,00, né? E chegou a R$0,65. Então, adiantou você ter a mesma ação do controlador? Não, não adiantou. A IRB, né, foi outro caso muito semelhante, né? Depois de todo escândalo de corrupção, a empresa caiu muito no mercado e também era negociado com as ações final 3, as mesmas ações dos controladores. Então, não pense você que comprando só as ações ordinárias, você vai estar livre dos problemas, tá bom? Já as ações preferenciais, né? A famosa PN, elas têm, por característica, preferência no recebimento de dividendos. Então, por exemplo, se alguma empresa tiver alguma dificuldade para pagar dividendos, quem deter as ações preferenciais vai ter preferência no SBBT Dividendos. No caso aqui de liquidação, dissolução da empresa, quem tiver as ações preferenciais também vai ter preferência. Exemplo, se a empresa, por exemplo, está liquidando, né, fechando o seu capital, né? Então, a empresa vai pagar ali suas dívidas, vai liquidar algumas coisas e na hora de devolver o dinheiro para o acionista, quem tem as ações preferenciais vão receber a preferência na devolução do dinheiro. Algumas empresas, elas pagam até um percentual maior de dividendos para quem tem as ações preferenciais, né, aquelas de final 4. Olha o caso aqui do Bradesco, né, que é um bom exemplo para a gente falar sobre isso, né? Olhando aqui a política de dividendos do Bradesco, quando a gente fala aqui do item 4 da sua política, olha só o que acontece, ó, as ações preferenciais recebem um dividendo 10% maior que as ações ordinárias. Então, pessoal, o Bradesco, ele tem essa prática, né, de remunerar melhor as ações preferenciais, o que não significa que você comprando as ações preferenciais, você vai ter um dividendo maior no final das contas, né, porque depende muito do valor da ação no momento da conta. E aí, pessoal, você pode pensar assim, né, já que o BBDC 4 paga 10% a mais de dividendos, se eu for comprar uma ação do Bradesco, vou comprar a BBDC 4, né, porque realmente, se você olhar aqui, a BBDC 4 pagou dividendos maiores do que a BBDC 3 nos últimos 12 meses. Mas quando a gente olha o valor da ação, pessoal, a BBDC 3 tá com um valor bem mais baixo do que a BBDC 4. Então, numa proporção, né, do valor da cotação da ação no momento para os dividendos pagos, mesmo recebendo 10% a menos de dividendos, a BBDC 3 ainda assim, né, tem um dividendo mais vantajoso do que a BBDC 4. E as ações preferenciais, elas têm aqui o final 4, as final 5, que são as ações preferenciais classe A, e também temos a ação final 6, que são as ações preferenciais classe B. Todas são ações preferenciais. Essas duas aqui, ó, a final 5 e a final 6, são pouquíssimas empresas ainda na Bolsa de Valores que detêm essas ações, tá bom? Então, geralmente, né, você encontra com mais facilidade as ações preferenciais final 4. E aí, temos as ações Units, que nada mais é que um pacote com ações ordinárias e ações preferenciais juntas, né, no mesmo pacote, formam ali as ações de final 11, pessoal, as Units, tá? E aí, vocês vão me perguntar, quantas ações ordinárias e quantas ações preferenciais têm dentro das ações Units, né? Pessoal, cada empresa tem sua particularidade. Por exemplo, ó, olhando aqui no site da B3, né, eles fazem uma listagem com todas as ações Units, né, as empresas que têm essa classe de ativo final 11, tá? E olhando aqui, ó, por exemplo, a empresa Alupar, tem aqui a ação Alup11. Qual é o pacote da Units da Alupar? É uma ação ordinária, mais duas ações preferenciais. Olhando aqui outra empresa, a Klabin, por exemplo, também tem essa classe de ações, né, as Units. Mas dentro das Units da Klabin, olha o pacote como é que é, ó. Uma ação ordinária, quatro ações preferenciais, tá vendo? Que é diferente aqui do pacote da Alupar, né? Outra ação aqui, por exemplo, a Taesa, que também tem essa classe de ações, a Taesa 11, que é uma ação ordinária e duas preferenciais, tá vendo? Cada empresa tem sua particularidade. Cada empresa coloca ali um pacote diferente dentro das suas ações e Units, tá bom, pessoal? Outro ponto interessante sobre as ações e Units, logicamente, sempre vão ter valores mais altos, porque é um pacote. Mas também muito interessante, quando a gente olha aqui a liquidez, né, da ação e Units, normalmente é mais alta, né? Olha a do Santander, por exemplo. A Samb11 tem 47 milhões de negociações diárias. Veja, por exemplo, a Samb3 tem 1,19 milhões. E a Samb4 tem 1,42 milhões. Então, pessoal, a Samb11 é mais negociada, ela é mais líquida no mercado, né? E por ela ser mais negociada, obviamente, ela vai ter mais cobertura dos analistas, né? Vai ser normal você ouvir falar mais das ações Samb11. Então, vejam, pessoal, que isso acontece com todas as empresas que têm essa classe de ativos e Units. Olha aqui no site de relacionamento com o investidor da Klabin, por exemplo. Ela coloca aqui, ó, a cobertura dos analistas para as suas ações. Qual é a casa de análise que está recomendando compra, venda? E olha em cima de qual ação que os analistas fazem a cobertura, né? Olha o valor aqui da ação, que é a ação e Units da empresa, né? KLBN11. Então, fica a dica aí que toda vez que uma empresa tem essa classe de ativos, né? A ação e Units, final 11, normalmente essas ações serão as mais líquidas, as mais negociadas e que provavelmente vão ter a maior cobertura dos analistas, tá bom, pessoal? Outro detalhe muito importante sobre as classes das ações, que existem empresas que só têm uma classe de ações. Só as que têm, afinal, três, né? As ações ordinárias, pessoal. E por que isso acontece? Porque essas ações, né? Elas estão ali no mais alto nível de governança da B3, o novo mercado. E aí, olhando aqui o site da B3, né? O segmento de listagem, a gente vê que tem o novo mercado, o nível 1, nível 2, Bovespa+, e Bovespa+, 2. Mas o mais alto nível é esse aqui, pessoal. O novo mercado. E quando a gente olha aqui, ó, o novo mercado, ele conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa. Nesse segmento de listagem, as empresas, elas só podem emitir as ações com direito a voto, né? As chamadas ações ordinárias. Então, por isso, é que essas empresas só têm um ticket, pessoal. Só as ações ordinárias. E esse nível de governança, pessoal, é muito importante, porque no novo mercado, as empresas precisam seguir algumas regras mais rigorosas para igualar os acionistas controladores com os acionistas minoritários. Por exemplo, essas empresas que estão listadas no novo mercado, elas precisam ter transparência nos seus relatórios, e Tag Along é aquela proteção para investidores minoritários em caso de venda de controle de sociedade. Manter, no mínimo, 20% em free float. O que seria free float? São as ações em circulação. Inclusive, a caixa está tendo que se adaptar, porque ele só tem 17% em ações em free float, em circulação. Então, o controlador precisa vender mais ações para se enquadrar dentro aqui do novo mercado. Então, pessoal, na minha opinião, no futuro bem próximo, a tendência é que todas as empresas listadas em bolsa de valores se encaixem no novo mercado e possam ter somente um ticket, o final 3, o ticket ordinário. Aí acabaria com toda essa confusão, toda essa salada de números, empresa final 4, final 11. Ficaria todas as empresas somente com um ticket, o ticket ordinário. Temos outros níveis de governança também. Temos o nível 2, que é bastante similar ao novo mercado, porém, esse nível permite que as empresas tenham outras classes de ativos. As empresas podem ter os tickets preferencial, os tickets e units, o caso aqui da Taesa, da Klabin, da Petrobras. E também temos o nível 1 de governança, que também permite as empresas terem como preferencial e também o ticket e units. E é aqui, pessoal, que acaba tendo um grande problema. Quando você gosta de uma ação que está no novo mercado, você não tem opções, só tem um ticket, que é o ordinário final 3. Agora, quando você quer comprar uma empresa, uma ação, que está aqui no nível 2 de governança ou no nível 1 de governança, é que é o problema, porque você precisa escolher qual ticket da empresa você vai comprar, o ordinário, preferencial ou o unit. Você precisa escolher qual ticket você vai comprar. É isso que a gente vai ver agora. Como é que eu faço quando eu gosto de uma ação que está ali listada no nível 1, nível 2 de governança, para escolher qual ticket que eu devo comprar? Eu sei que cada um tem um critério, mas eu costumo fazer isso aqui. Eu faço uma tabela no Excel com essas colunas, pessoal. Ticket da empresa, preço, dividend yield, PL, P sobre VP e liquidez média diária. Lembrando que meus principais critérios estão aqui em vermelho, que é o dividend yield, de quanto cada ticket pagou para os seus acionistas nos últimos 12 meses, e a liquidez média diária. São meus dois principais critérios. Após pegar todas essas informações, ações, aonde você pega isso? No site Investidor 10, por exemplo, no site Status Invest, qualquer site desses aí de análise de ações. Por que eu gosto de fazer assim? Porque aqui eu coloco as informações em paralelo uma com a outra e fica uma melhor visualização. Então, por exemplo, eu já sei aqui que a TAE11, por exemplo, ela é uma ação mais cara mesmo, porque se trata de um pacote de ações. Agora, o dividend yield, por exemplo, qual foi a ação que pagou mais nos últimos 12 meses? A que pagou mais foi a TAE3, 6,16% de dividend yield. Mas, cara, quase não tem diferença. 0,3 pontos percentuais a mais aqui que a TAE3 pagou. Então, eu considero aqui que todas as ações da TAEES estão pagando dividend yield igual. O PL também está bastante parecido. O P sobre VP também não muda nada. 0,1 ponto percentual. E o que está muito desproporcional? A liquidez média diária. Aqui, sim, tem uma desproporção muito grande. E o que significa essa liquidez média diária? A ação é mais líquida, mais negociada, tem mais cobertura dos analistas. Se você pretende alugar as suas ações, a TAE11 certamente vai ser melhor para você fazer aluguel das suas ações. E, além disso, se você quiser trabalhar com opções, venda de put, qual é muito melhor a TAE11, porque tem maior liquidez, mais negociada. Você vai ter mais facilidade com essas operações. Então, pessoal, nesse caso aqui, eu ficaria com a TAE11, tá? Porque o dividend yield é igual para todas as três, mas a liquidez média diária da TAE11 é muito maior. Bora fazer aqui com outra empresa? Vamos fazer com a Petrobras agora? Aqui, entre o ticket Petro 3 e Petro 4, qual que eu compraria? Dá para ver aqui que a Petro 4 é um ticket um pouquinho mais barato, mas isso não significa muita coisa. Quando a gente olha aqui o dividend yield, por exemplo, o Petro 4 tem um dividend yield maior, que é bastante considerável. 19% de dividend yield conta de 19,47%. O PL é um pouquinho menor, né? Está um pouquinho melhor o PL. O P sobre a VP também está melhor. A liquidez média diária, pessoal, está muito melhor, né? É muito mais líquido do ticket Petro 4. Então, aqui ficou fácil, né? Todos os indicadores estão apontando aqui para eu escolher a ação Petro 4, tá bom? Tem um melhor dividend yield e uma melhor liquidez média diária. Então, pessoal, eu sei que cada um tem o seu critério, mas eu faço assim para escolher dentro de uma empresa qual ativo, qual classe de ações eu devo comprar, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui!